11 horas, 10 minutos, um ótimo dia pra você que a partir de agora se liga com a gente em mais uma edição do programa da comunidade ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Um bom dia mais que especial da rainha das comunidades de Isai Marcela Asmar. E aí? Bom dia! Tudo bem? Tá vermelho? O que que aconteceu? Eu? Ah, tenta de novo. O vermelho é do sol. Vai lá, tenta de novo. Esse colar é importado? Eu sabia, tava demorando, eu tava escondendo do Ivan. O que que aconteceu aqui? Até agora o Ivan não viu esse colar. Você juntou um monte de coisa ali, né? Começou a colar. Tá aqui ainda o microfone? Por isso tem esse nome, colar, né? É um, colei, colei um, colei dois, colei três pra combinar com o meu sapato. Queria um detalhe desse colar especial de Marcela Asmar. É, pra combinar aqui com o meu sapato. Uma coisa muito cara, né? Aliás, uma combinação de pedras preciosas. Nem é preciosa não, mano. Madeira, couro, palha. Aqui não tem nada de pre... A única preciosidade é a pessoa que está com o colar. Só ela que é preciosa. E aí a maquiagem hoje? É um oferecimento de quem? Do colar. É azul, ó. Ah, é? Fecha no... Na make ou no make? Como é que é? Eu amei. Que lindo, tô cheio de sarda, né? Uma coisa que a pessoa não conseguiu esconder nada hoje. Já era. Quantos anos que eu te disse que eu tinha, né, Amaral? 42. Tua cara. Não perguntei de você. O papo aqui é reto, não é perpendicular. Como o seu carlinho respondeu, né? Que com certeza vazou no ar, então... Claro que não vazou, ninguém ouviu. Ninguém ouviu 42? 11 horas, 11 minutos. Você tem dois beijos pra mandar hoje. Dois beijos especiais no alto dos meus 36, tá, minha gente? Sei que o corpinho tá parecendo de 42, mas não, sou só 36. Quero mandar um beijo pro Bruno, que o Ribamar hoje... Bruno, olha, presta atenção. Ribamar chegou assim. Ei, Marcia, e aí, minha irmã? Aquele jeito que o Ribamar chega assim, né? Que o Ribamar chega assim. E aí, minha irmã? Manda um beijo pro chefe aí hoje. Falei, vou falar com a Mara, pra Mara mandar o beijo. Bruno, meu querido amigo, vamos mandar aquele abraço especial pra você e dizer que estamos engajados no projeto, o projeto de compra do sofá. Vamos conseguir comprar um sofá novo pra você? Ele tá precisando? Pode ter certeza disso. Só mais um beijo, só mais um beijo, quero mandar um beijo. Um beijo pro Rafael Rosas, que tá fazendo aniversário hoje, uma pessoa mega, ultra, hiper, super especial, que eu adoro. Não, ele fez as fotos do meu casamento lá do Brasil. Fatura, Ricardinho! Pessoa super competente, talentosa. Beijo, peixinho, coração, explode pra você. Fatura aí, Ricardinho, que negócio é sério aqui. Precisa não, eu já até paguei, tem três anos isso, mas é que ele é uma pessoa que mora aqui no meu coração. Mas é amor. Já até paguei, amor. Já faz tempo. Quinta-feira, edição de número 1163, esse é o nosso agora impresso de ouro. Hoje, tá aqui, ó, trazendo pra você todas as principais notícias do dia. Tem mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. E destaca essa manchete que ainda nós vamos conversar hoje, sobre esse balanço, depois que o exército entrou no complexo penitenciário Anísio Jobim, fez uma revista, descobriu um monte de coisa, uma série de objetos aí, estoques, canivetes, tesouras, facas, foram aí apreendidos. E esse é o balanço que a gente vai trazer também hoje no programa e você também confere no Agora Impresso, todos os dias, nos principais terminais da cidade, em todos os terminais da cidade, na padaria, na banca de revista, no Sinal, onde você quiser, você encontra o seu Agora Impresso. Se você ainda não comprou, ainda dá tempo, meu amigo, compre, porque você sabe, tem a promoção Semanas Premiadas do Agora Impresso, que traz todos os dias um código que pode ser o seu código da sorte para ganhar 100 reais de todos os dias. Todos os dias, a gente vai sortear sempre o número e a edição do jornal de hoje é a edição de número 7. Não, não, é o sorteio. É o sorteio de número 7, hoje em dia eu sorteio 7, confirma comigo, é o 7? Eu estou, vai, eu estou, presente, estou. Tá beleza, aí tá tranquilo, são 11 horas e 14 minutos, vamos à zona centro-sul da capital falar com o repórter comunidade Fred Rocha, que já está aqui na tela. Vamos dar um bom dia pra ele, Fred e seu modelo tomate? Fala aí, cereja. Olá, Mara Augusto, olá, Márcia Lasmar, bom dia pra você que acompanha o programa agora. Olha, hoje nós falamos ao vivo aqui do CSU na zona centro-sul aqui da capital, porque olha, nós vamos falar de uma corrida que será realizada no próximo sábado na Ponta Negra. E aí, nós vamos mostrar aqui o trabalho do pessoal que se prepara fazendo aquele famoso funcional, aquela corrida na areia, a preparação. Na verdade, hoje o objetivo é falar sobre atividade física, falar aí dos benefícios pra saúde e também vamos dar mais informações pra você que pretende participar desta corrida que será no próximo sábado, aí com o percurso que sai da Ponta Negra, vai pro Alphaville e depois volta. Daqui a pouco nós vamos conversar com o professor Rogério, que vai dar todos os detalhes pra você que quer participar da corrida. Olha só, atividade física hoje, a gente sabe, é bem-estar, é saúde. E você fique ligado que daqui a pouco nós voltamos mais uma vez ao vivo aqui do CSU pra mostrar e dar todos os detalhes pra você. Amaral, volto com você ao estúdio. Valeu, Fred Rocha. Estamos aguardando você aí também, participando dessa atividade física, pleno sol de meio dia. Quero só ver a cara do Fred, vermelho igual tomate hoje. Marcia Lasmar. Vai ficar tom sobre tom com aquela camisa, né? É, tom sobre tom, literalmente. Todo mundo de vermelho. Pra você que nos assiste, a Interfé com a Ari Parintins, a região metropolitana ligada com a gente em mais uma edição ao vivo, toda a Catau, pra curtir música na abertura do programa... Lucas e Bianchi! Toca aí, meu povo! O Agora já tá no ar! Bom dia, gente. É que nos meus sonhos você é linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, uma cama dormindo de conchinha. Deus abençoa nossa união. Bom dia, vai– E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam No primeiro instante vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante vi que era você E já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Se eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo em continha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Eu vou te amar nas outras vidas que virou